Sim, bora então para mais um vídeo. Esse vídeo hoje vai ser para esclarecer algumas coisas sobre a utilização do robô, beleza? Então estou vendo que alguns estão tendo algumas dúvidas aí, na verdade é a minoria, uns dois ou três tiveram alguns problemas com a utilização do robô. Eu vou aproveitar isso para fazer uma aula referente a RLP, book de ofertas, fila de execução, né? Então dessa forma a gente vai estar tanto orientando o pessoal lá, meus alunos que usam o meu robô, quanto você aí que está assistindo esse vídeo, tá? Então é uma aula aí basicamente para esclarecer algumas dúvidas e vamos estar conversando aí no decorrer dessa aula sobre RLP, se é benéfico, se é ruim e tal, beleza? Então aqui no nosso modelo eu vou compartilhar a tela com vocês, estou voltando de novo a gravar os vídeos, né? Estou postando agora dia sim, dia não, fazendo um vídeo para vocês aí, vão acompanhando, tá? Está sendo gravado, então não está ao vivo, né? Eu vou começar agora mostrando para vocês aí, abaixo da tela, eu vou começar mostrando aí uma conversa, claro que eu apaguei aí o nome da pessoa, né? O nome desse aluno aí, desse usuário do meu robô, até para preservá-lo, né? Então vamos lá, né? Aqui é uma conversa que eu tive com ele, vocês não saberão quem é, obviamente, que eu conservei aí a identidade dele, né? Por questões aí de, meu, é gério ficar compartilhando quem é um cara, né? Que a dúvida dele também pode ser a dúvida de outras pessoas. Então como começa a conversa aí, ó, basicamente eu mandei fazer algumas coisas lá, tal, e ele veio questionar, né? Pô, tive oito loss e só um gain nesses últimos dias aí. Ele conferiu lá, tal, e vi aqui foram oito loss e um gain. Então está aparecendo para vocês a tela aí. Eu vou conversando com ele aqui, né? Pode ser um infindade de coisas, né? Ele questionou, pô, o problema é que eu tive loss, mas a galera teve gain. O primeiro questionamento foi esse, tipo, ah, está todo mundo ganhando dinheiro e eu tive aí dois, três dias consecutivos perdendo, enquanto os outros também estavam ganhando. Por quê? Um perde e o outro ganha, sendo que utilizamos o mesmo robô, a mesma coisa. Então, esse vídeo eu vou esclarecer todas essas dúvidas, até para você aí, que opera clicando, né, na mão, de forma manual, também tirar a sua dúvida. Não só com o robô, mas também com operações manuais. Ok? Eu respondi para ele, pode ser uma infinidade de coisas. Filho do book, ofertas, RLP, liquidez ali do ativo naquele momento. No caso aqui, a gente está falando do dólar, tá? Dólar futuro, o spread, por aí vai. Ele utiliza o meu robô, tá? Só para esclarecer, essa pessoa utiliza o meu robô e está me questionando algumas coisas. Então, estou compartilhando a conversa para vocês verem quais foram o questionamento e pode ser ter uma dúvida sua. O robô só dispara as ordens no momento exato. Se vai entrar aí é com o mercado. Eu falando com ele, tá? O de verdinho aí, só eu respondendo para ele. Eu falei para ele que o robô só dispara as ordens. Tem um setup, ele dispara as ordens, coloca o stop, log, stop, gain e pronto. Não tem o que fazer. Não é culpa do robô. O resto é com a corretora. Lutamos diariamente aí contra as falcatruz da corretora e contra os grandes players. Se fosse uma luta só com o mercado, seria tranquilo, né? Seria ótimo. Mas temos vários outros muros, vários outros problemas, né? Nós precisamos vencer não só o mercado, mas também corretora que não é tão confiável assim. Principalmente na questão da execução da ordem, né? E RLP, né? Esse RLP aí, que nada mais é que a corretora operar contra você. Então, tudo isso aí está para nos atrapalhar no mercado financeiro. Então, vou estar dissertando aí sobre esse tema, tá? Sobre esse assunto também. Mas vamos continuar a conversa aqui que eu tive com ele. Ele vai e fala, ó. De branquinho ali, clarinho, ele respondendo. Mas usa a mesma corretora de alguns do grupo. Se o robô dispara na mesma hora, exata, para a mesma corretora, qual o motivo do meu ter entrado vendido? Ele fala aqui, ó. Vou adiantar para o outro lado aqui. Está questionando por que o dele entrou vendido e o outro entrou comprado. Isso não aconteceu, tá? No caso dele aí, é o mesmo robô operando na mesma ponta. Eu vou explicar agora para ele aí, ó. Ele fala qual o motivo de ter entrado vendido e dos demais comprado, entendeu? É foda, ele questionando, né? 2K, 2 mil para o saco esse mês. E só estamos no dia 11. Já começo aí a ficar preocupado nessa hora. Pô, mas como assim? Está achando ruim perder 2 mil? Então, você está operando muito pesado. Você não está operando dentro do seu operacional. Está operando muito pesado. Eu continuo falando com ele aí, ó. Esse de verdinho aqui, sou eu falando. Sua estratégia de abertura só trabalha na ponta vendedora. É um setup que a gente utiliza lá. Como a minha e dos demais que estão às 9 horas da manhã. Basicamente, é um setup que opera na abertura, tá? Eu e ele e outros 5 lá, alunos e também usuários do robô, operam a mesma estratégia. Todos tiveram ganho, eu também, inclusive, hoje. E só ele teve loss. No caso, ele e o outro usuário. Se todos entram vendidos, ele pergunta. Se todos entraram vendidos, como só eu tive loss, então? Ele questionando, né? Agora que eu não entendi mesmo. Ele dá uma risada e tal. É porque realmente ele não conhece a estrutura da bolsa, né? Você nota aqui que ele desconhece aí como funciona o mercado. Ele desconhece o fato de ter uma fila no book, de ter questão de liquidez. É impossível que todo mundo entre ao mesmo tempo. Daqui a pouco eu vou explicar o motivo, tá? O fato de ter estopado, eu respondendo para ele, o fato de ter estopado pode ser essas variáveis que eu disse acima, que eu falei lá em cima, lá, né? Princípio básico do mercado, né? Eu falando para ele, ó, princípio básico do mercado. Liquidez, RLP, spread, book e por aí vai. São N situações que você pode ser estopado e eu não, né? Entrando para o mesmo setup, para a mesma estratégia, ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Continuando. Ele vai falar para mim, ó, Jackson, a gente entrou na mesma hora, vendidos, porque só eu estopei, se o stop loss é igual, pararau. Ele continua questionando isso, né? Eu dei uma risada e falei, book de ofertas, é uma fila. Eu entrei, de repente, naquele momento, na sua frente, na fila, em milésimos de segundos. Por mais que entre juntos, alguém entra na frente e tem aquela fila toda, né? Ele vai e mostra aqui a entrada que foi feita lá no mini dólar, tá? Aqui, ó, até já entendi porque ele tomou o stop. Basicamente, estamos na ponta, ele está na ponta certa aqui. Esse time frame de 5 minutos. Ele está na ponta correta aqui, beleza? Na ponta vendedora, tá? Está tudo certo. Só que o mercado deu uma lambida, tá vendo? Isso daqui, a meu ver, pode ser por conta da RLP, beleza? RLP, nada mais é que a corretora ser a sua contraparte, operar contra você. Então, pode ser que naquele momento ali, deu aquela lambida, estopou ele e continuou o mercado caindo, tá? Então, tá? Você assinou e aceitou o RLP, beleza? Não é culpa minha, não é culpa do robô. Como nesse cenário alguém pode ter tido loss? A única opção seria ter entrado comprado, né? No caso, não foi. Entrou vendido, tudo certo. Mas eu expliquei o motivo, né? Nesse exemplo aqui, talvez ele entrou lá na fila de espera do book um pouco depois. A corretora visualizou muitos vendedores e falou, pô, vou alamber um pouquinho aqui algumas ordens. E conseguiu estopar uma galerinha aí. RLP é a corretora operar contra você. Basicamente, você aceita a corretora clicando lá contra você, beleza? Ela faz isso com os robôs dela. Mas o quê? Eu continuo falando, né? Aí ele fez uma pergunta e eu falei, é uma boa pergunta que a corretora deveria responder, né? Por que que isso aconteceu? Ela vai falar que é questão de mercado, não sei o quê. Ela nunca vai falar a verdade, isso é óbvio. Beleza. A culpa deve ser da corretora mesmo, como sempre. Somos sarginhos. É, somos sarginhos. E não é sempre culpa da corretora, né? Estou falando isso. Estou falando que, às vezes, na maior parte do tempo, por questões de execução de ordem, RLP, plataforma, é a corretora. Porque a bolsa está lá esperando a sua ordem. A corretora precisa enviar a sua ordem, precisa não sabotar a sua ordem, não operar contra você o tempo inteiro, te estopando, buscando seu stop, porque ela faz a sua contraparte. Isso pode acontecer em poucos tiques de pontos, mas pode acontecer, né? Meio ponto, um ponto ali, de spread, que vai, de certa forma, atrapalhar a sua operacional sim. Eu respondo. A função do robô é só entrar e colocar stop. Se isso foi feito e ele executou perfeitamente, isso foi feito, né? Eu falando com ele. Porém, quando criaram a RLP, contra a parte, a corretora, muita coisa pode acontecer. Eu falando com ele. Teve uma situação com fulano de tal, com outro usuário do lado do robô, outro aluno, lá no grupo, que pulou o stop dele e levou duas vezes o stop. Tudo bem. Acontece de pular o stop, não tem liquidez ali e tal. Eu perguntei de quem é a culpa, né? Nesse caso, de pular o stop, saiu com o dobro de stop loss do que estava previsto. O cara voltou a perder 100 para ganhar 200 e perdeu 200. Isso pode acontecer, mas deveria ser muito raro, porque os caras estão operando com lotes menores ali. Mas a corretora vai dizer que não, não foi o RLP, não foi isso. E o mais engraçado, que você se pergunta, né? Por que que pula meu stop loss, mas não pula meu stop gain? Pelo menos aconteceu comigo só uma vez, de pular meu stop gain, eu saí com um gain maior. Geralmente, quando é na ponta ganhadora, eu estou ganhando, a corretora fecha direitinho. Quando é para me stopar, ela deixa o mercado subir lá e vai criando situações ali para que o stop seja dobrado. Beleza? Claro, ela é a minha contraparte. Beleza? A nossa função, então, é fazer o quê? Buscar corretoras melhores. No Brasil, infelizmente, tem aí do péssimo ao horrível, mas buscar menos pior, pelo menos. Alguma corretora que faça menos falcatruas. Uma corretora que opere de forma, mesmo contra o cliente, mas tentando buscar a melhor execução para ele. O que não acontece muito no Brasil, né? Aqui no Brasil, infelizmente, é golpe em cima de golpe, é a corretora querendo buscar o... Não buscar a ordem, mas buscar ali ser a contraparte do cliente para prejudicar mesmo. Infelizmente, é assim, tá? E a todas. Eles e a todas, tá? Todas. Praticamente todas fazem isso. Eu vou falar com ele aqui, não. Teve uma situação? Falei, né? Dois mil stops. De quem é a culpa? Perguntei de quem é a culpa? É mim, então? Do robô? Não, cara. A culpa é nossa. A gente tá ali para fazer o operacional funcionar, mas a corretora e o próprio mercado em si não é eficiente, né? Mas a corretora é a mesma para alguns. Coisa que eu não entendi. Eu, de novo, questiono por que que não deu certo para mim e deu certo para eles. Mas por o de stop, às vezes, acontece. Ele até confirmou aqui que acontece por lá o stop. Beleza? Continuando. Continuo falando, ó. Mas o que muda é a fila do book, a RLP. Assumir sua contraparte ou não. Tem situações que você vai ver a corretora literalmente carregando ali o pessoa física. Isso pode atrapalhar na execução da ordem. Ele fala, fechou, vamos ver amanhã e tal. Eu continuo falando. Eles vão sempre dizer que foi falta de liquidez, que a culpa não é deles e tal. Mas na maior parte do tempo é culpa sim. A corretora da plataforma dela, da execução dela, de como ela distribui as ordens, é culpa dela geralmente. Mas ela vai falar que não é, né? Ela vai falar que a culpa é sua e minha. Mas como falta? Aí eu continuei falando, mas como falta liquidez para poucos contratos? O cara tá operando com 5, 10 contratos do dólar. Como pode ser falta de liquidez? Eu vou falando aqui, ó. Acima de 100, 200 contratos de mini dólar. Beleza. Não ter liquidez, dar uma travadinha na execução. Agora, com 5, 10 contratos, seria impossível isso. É muito pequeno. Rapidinho a ordem consumida, tanto na ponta vendedora quanto na compradora. Não tem sentido isso daí. Mas como RLP ativo, a corretora é sua concorrente. Sua ordem nem foi para a bolsa. Ela segura ali e opera você com os outros clientes que ela tem. Com os outros clientes ali dentro. Se você tiver gain, a corretora teve loss. Simples assim, com RLP. É assim mesmo, tá? Não adianta. Se todo mundo ganhasse, a corretora estaria perdendo dinheiro porque ela tá basicamente criando o mercado. É uma lógica. Pra você ganhar, alguém tem que perder. E não vai ser a corretora. De novo, confirmo que vai continuar amanhã e tal. Eu continuo falando. Tenta com a operação. Falei com ele, tentarei. Tô questionando porque ninguém gosta de perder dinheiro, né, Jackson? 2 mil só é esse mês. E ainda estamos no dia 11. Mas me desculpa com a coisa e tal. Por isso achei que foi um problema do robô. Tá. Aí eu começo, ó. Minha preocupação só aumenta. Eu entendo. Mas infelizmente o robô não controla essas situações da corretora e do mercado. A única missão dele é comprar ou vender e colocar o stop. Pronto. Tem um setup, compra e vende e coloca o stop. E essa é a missão dele. Das 17 contas ativas com essa estratégia, 15 foram gain hoje e duas foram loss. No caso foi a dele e de outra pessoa. E 15 foram gain. Só nessa estratégia. Aí você percebe que o robô faz a parte dele. Mas não dá pra brigar contra a corretora e nem contra o mercado, né? A corretora vai continuar dando novidade mesmo, tá? Se preparem pra isso daí. Vou fazer um vídeo, que é esse vídeo aqui. Tô aqui fazendo um vídeo. Vou fazer um vídeo hoje explicando exatamente o que acontece com essas ordens RLP e por que tem gain e um e o outro tem loss, né? Tô fazendo agora esse vídeo. Aí eu começo a questionar ele o seguinte, ó. Que eu percebi que ele está operando muito acima do que ele poderia perder. Porque o cara fala assim, ai, tá doendo esse stop de 2 mil reais aqui. Tá doendo em 10 dias. Opa, pera aí então. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu começo a falar. Não está operando fora do seu gerenciamento de risco. A escano muito mais que você deveria. Porque precisa saber que a regra em X dias a conta quebrar. Ou ter X de lucro. Por cento de lucro. E que na renda variável isso pode acontecer. Tô explicando pra ele que a regra é quebrar a conta. É perder dinheiro no mercado. É exceção, né? O que ele vai ganhar? Oitenta por cento do grupo está com ganho acumulado. Eu explicando pra ele. Ele sabe disso, tá? Ele sabe disso daqui. Oitenta por cento do grupo está com ganho acumulado de dez por cento ao mês. Nos últimos dez meses. Isso realmente aconteceu, tá? Eles sabem disso. Isso é surreal pra qualquer operacional. Nunca, cem por cento, irá ficar cem por cento dentro do esperado. Pois o mercado não é eficiente. Mas o histórico está muito melhor do que eu imaginava. Tá mesmo, tá? Por conta de pandemia, por conta de guerra, tá muito bom. A regra é quebrar a conta. No moderado em até 50 dias. Quem não sabe, assiste os vídeos no canal. Eu explico sobre o perfil pra day trade. No moderado, no agressivo, no conservador, tá? Conservador, moderado e agressivo. Os tipos de perfis que tem de risco pra operações intra-day. Beleza? Dentro do dia ali, day trade. Como o meu robô, ou o perão na mão também. Faria na mesma. Então eu falei com ele, ó. No moderado, cara, demoraria 50 dias pra você quebrar a conta. Mas demora pra caralho. 50 dias só perdendo pra você conseguir quebrar a conta. Demoraria muito pra quebrar a conta. A exceção é ter lucro médio de 8 a 10 por cento ao mês. É lucro médio, não é garantia de nada, mas um lucro médio de 8 a 10 por cento ao mês. A exceção é isso acontecer. E tem acontecido já, no caso da conta dele mesmo, há 10 meses. E de outros também. Então a exceção é isso. Mas acontece pra gente, porque a gente tem um profissional que funciona. A regra quando se abre uma empresa é quebrar em menos de dois anos. A exceção é ter sucesso. Eu explano pra ele aqui, né? Se abrir uma empresa, a regra é quebrar. A exceção é ter sucesso na sua empresa. No day trade, operando com o robô ou de forma manual é a mesma coisa, tá? Não se iluda, meu filho. Não se iluda aqui. Continuando. Ele mandou o print lá, tal. Na verdade, eu mandei pra ele o print das operações que ele fez, tal. Eu falo pra ele assim, ó. Pelo tamanho que está operando, o seu drawdown está bem abaixo de risco de ruína, né? Seria impossível quebrar a conta, sim. Ele está operando no moderado, questionando ele. Estava operando no moderado, com 10 mil na conta, nesse exemplo ali, né? Ele falou, não, estou no agressivo com 5 mil. Estou com 3 mil agora. Eu falei, puta, meu. Então, está totalmente fora do que combinamos, né? Está operando muito, está no agressivo, com a cabeça de vou quebrar a conta. Ou vou dobrar ela. No perfil agressivo, pessoal, eu ensino pra eles que coloca lá 10 mil reais, por exemplo, 5 mil reais e, meu, full time. É tudo ou nada. Pode quebrar a conta. E no moderado, no conservador, mais tranquilo. É mais pra rentabilizar capital no médio e longo prazo. Como ele estava no agressivo, era de se esperar isso daí. Esse resultado dele era de se esperar, tá? Nem foi 2 mil. Foi 1.200 e poucos reais. Ele está perdendo até agora, tá? Por estar no modo agressivo, é claro que isso ia acontecer, né? Depois que ele falou isso daí, eu falei, meu, está super normal. Não tem nada de errado. Aí, suas chances de ruína é gigante, eu respondi pra ele. Como já havia explicado no grupo, né? Eu falo o tempo todo com ele isso no grupo, tá? Estou consciente de tudo lá. Ele falou, sim, estou consciente. Pra operar no agressivo, é com capital pra torrar mesmo. Pra derreter mesmo. Porque no agressivo, é só pra alavancar a conta ou quebrar ela. Agora, no perfil moderado, no conservador, é pra rentabilizar capital e fazer ali aquele rendimento médio mensal. Já no agressivo, não. É tudo ou nada. Vai, 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 vai. Pra bater ou ganhar tudo ou perde tudo. Por isso, é uma conta pequena, uma conta própria pra alavancar. Não confunda conta operacional de longo prazo, day trade, com conta pra alavancar. Ele fez isso. Então, você percebeu ali que ele está totalmente fora do que ele aguentaria perder. Agressivo é tudo ou nada, cara. Eu respondo pra ele. Ele falou, ah, então volta. Coloca dois contratos na minha conta. Vou voltar pro moderado. Eu respondi, agressivo não é pra rentabilizar longo prazo. Agressivo não é pro longo prazo. Mas não vou colocar mais dinheiro. Vou ficar com 3K. Comecei o mês com 5K. De novo, questionando, né? Comecei com 5K, estou com 3K. Claro que vai estar com 3K. É óbvio. Está no agressivo, pô. É óbvio que vai acontecer isso. Ou seja, eu falei pra ele. Ou seja. Eu respondendo pra ele aqui. Agora, olha isso aqui. Ou seja. Estava operando com capital errado. Agora vai ter gain com metade do lucro e teve loss duas vezes maior. O cara faz isso, né? Quando ele está ganhando, ele deixa rolar. Ele começa a perder. Está falando dos tops. Ele fala o quê? Ah, não. Diminui a mão. Pois agora você vai estar ganhando muito menos do que você já perdeu. Você diminuiu a mão quando estava ganhando agora. Você perdeu, por exemplo, várias sequências de mil. Com medinho. Diminui a mão. E agora começa a ganhar só 500. Até se recuperar isso daí vai demorar a eternidade. Porque não soube distribuir o risco. Não soube calcular o risco. Tem um monte de vídeo aqui. Mais de 200 vídeos. Eu falando sobre isso, tá? Ele, sim. Mas é melhor voltar moderado. Eu falei, sim. Realmente é. Está operando com capital que você não pode operar. Basicamente está com dinheiro que não pode perder. Aí é a fórmula perfeita para perder dinheiro. Por isso eu falando com ele. Por isso eu tenho uma conta lá com o meu robozinho no conservador, no moderado. E uma no agressivo. Onde eu fico batendo para tentar rentabilizar um pouco mais. Nunca, 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 nunca mude gerenciamento no meio do caminho. Que é o que ele acabou de fazer. Pois é por isso que 90% perde dinheiro na bolsa. Aceita perder. Basicamente o cara aceita perder muito. Porque o cara perde mil por 10 dias. Mas depois quando volta a ganhar, vai ganhar pequenininho. Porque ele mudou a mão dele. Mudou o tamanho de mão operacional dele. Mas eu falei com ele. De qualquer forma, já foi alterado. Porque a forma aí, já foi alterada. Gente, então, para reflexão, tá? Compartilhe aqui essa conversa. Não é para expor ninguém. Até porque a conversa foi muito produtiva, muito boa. Mas para alertar. Não entre na bolsa com dinheiro que você não possa perder. Escolha direitinho o seu perfil. Ah, é moderado, é conservador, é agressivo. Agressivo. Nunca recomendo para ninguém. É só mesmo para alavancar a conta. Fica ali, então, no moderado ou conservador, cara. No day trade. Se você nem sabe do que eu estou falando, volte aí no canal. Tem um monte de vídeos que eu explico sobre perfil moderado, conservador, agressivo e tal. Volte e estude isso daí, tá? Vamos continuar aí compartilhando com vocês algumas outras coisas. Ó, então, a conversa eu já mostrei. Vou mostrar rapidinho aqui a questão da performance, tá? Ó, rapidinho aí, ó. Tá? Essa planilha aqui controla em tempo real o que acontece nas contas deles, tá? Então, essa aqui é uma conta que eu uso com operar junto com eles. Então, basicamente, quando eles têm ganho, eu tenho ganho. Quando eles têm loss, eu também tenho loss. Esse relatório aqui é fidedigno com a conta deles, beleza? Nesse caso aqui, nesse exemplo de relatório de performance, a conta é de 50 mil. E operamos aí com um moderado de 20 contratos. Pode ver, ó. Estou no moderado com 20 contratos de dólar. Perfil bem tranquilo, onde eu começo a fazer as operações ali com eles. A média de stops aqui em dinheiro, quando eu perco, eu perco 1.050, porque tem um spreadzinho. Quando eu ganho, eu ganho 1.950, porque também tem um spreadzinho. Eu entro perdendo um pouquinho mais e entro ganhando sempre um pouquinho menos. É assim mesmo, tá? Por conta de spread de mercado. Beleza? Os meses até agora, tá aqui, só 9 meses, ponto 61. 10 meses aí, né? Praticamente 10 meses rodando. Na conta real, tanto nessa conta real quanto na conta deles. Beleza? A média mensal de lucro dessa conta aí, tá em torno de 4.500 reais. O mínimo que eu esperava era 4.000, então tá bem acima aí do que eu previa, né? Tá bem acima do que eu previa, tá? Mais ok e tal. Beleza. Aí, de novo, eu coloco aqui a média de acerto dele, que era de 42,5% de acerto, 43%. Não passa de 45% de acerto, tá? Os últimos 10 meses, tá? Com um acumulado de 10% ao mês. Média dos últimos meses, 4.500 reais, tá? Porque aqui ele não colocou ainda aqui, ó, esse valor, tá? Já renodaria aqui, nesse relatóriozinho do lado, para a performance correta aqui detalhada. Mas rapidinho, ó. Aqui é os perfis, né? O cara no perfil conservador deveria buscar em média de 3 a 5% ao mês. O cara no perfil moderado deveria buscar em média de 8 a 10% ao mês. E no perfil agressivo, ele deveria buscar em média de 20 a 30% ao mês. Claro, agressivo, conta pequena, podendo alavancar. O melhor cenário é esses dois aqui. Conservador e moderado. E aqui do lado, ó, é o que importa? Ó, aqui do lado, vocês têm... Aí, caramba. Vocês têm aí o relatório detalhado do ano, né? Tem um gráficozinho aqui e tal. E o relatório é detalhado aí do ano. Começou lá em novembro de 21. Fechou novembro em negativo 2%. Dezembro 10% positivo. Janeiro, fevereiro. Safar assim, pô, mas teve três meses de loss. Teve aí três meses de loss. Fechou negativo o mês de novembro. Fechou negativo abril e maio. E mesmo assim você ganha dinheiro. Porque você sempre ganha mais do que perde. Então, a nossa média aí até o dia de hoje, até o mês de agosto aí, no dia de hoje, a 11, está no 10% aí, tá? 10% ao mês a média acumulada do robozinho aí. Então, está muito acima do que eu esperava. Eu esperava um pouco menos. Eu esperava aí 7, 6% no perfil moderado, tá? Claro que isso aqui não significa que vai continuar acontecendo. Pode ser que daqui para frente agora, como é o futuro e é renda variável, a gente nunca sabe. Pode ser que daqui para frente agora comece a ser só negativo ou só positivo. Renda variável, nunca vamos saber, tá? Então, só mostrando para vocês aí o relatório de performance. Cadê? Vamos voltar. Mostrei isso daqui. Mostrei a conversa. Tá, tá, agora para a aula mesmo de hoje que eu queria falar. Tudo que eu falei até agora, eu vou trazer um resumo rapidinho aí. Por que o mesmo robô ou pessoa, na mesma corretora, fazendo a mesma estratégia ou setup, ao mesmo tempo, no mesmo segundo, e um usuário tem gain e o outro sai no loss? Por quê? Fazer a mesma coisa, o mesmo robô ou o perão na mão, mesmo segundo ali, e um tem gain e o outro tem loss. É simples. Por mais que você entre exatamente no mesmo momento, vai ter uma fila lá no book, onde eu vou acabar entrando na sua frente ou depois de você. Então, vai ter esse atrasozinho por questões da própria corretora, da própria latência até a sua conta lá na corretora, sua plataforma, e pode acontecer isso daí. Mas se nada disso acontecer, vai acontecer que eu vou estar na sua frente. Por que eu tenho mais contratos? Por que eu tenho menos contratos? Eu vou consumir ordens primeiro que você, por eu estar na frente no book de ofertas. Essa é a primeira resposta. Mas, basicamente, o que que acontece? Entramos ao mesmo tempo, porém, no mesmo segundo, mesmo corretora, mesmo tudo. Porém, por eu ter menos contratos, eu sou executado primeiro, ou porque eu entrei milissegundos na sua frente, eu entro no book primeiro, eu sou executado na sua frente. E por aí vai. São situações que podem ocorrer, que eu já falei anteriormente. Beleza? Esse é o primeiro motivo. Entenda isso daí. Depois. Por que o mesmo robô entrando da mesma forma, no mesmo segundo, numa corretora é gain, e na outra corretora é loss? Agora trocou as corretoras. É o mesmo robô ou a mesma pessoa, clicando lá, as pessoas clicando ao mesmo tempo, e uma tem gain, a outra tem loss. Por que isso acontece? Já expliquei o motivo, mas quando se trata de corretora diferente, entra uma outra situação. Por exemplo, RLP. Uma corretora muito grande, ela tem muitos clientes operando, então a execução dela em questões de RLP é mais rápida, e você consegue uma melhor execução. Porque quando você tem um RLP ativo, muitas vezes nem vai para a bolsa a sua ordem. A própria corretora já negocia com os próprios clientes ali, e a ordem acaba ali na própria corretora, nem chega aí para a bolsa, para B3 lá. Basicamente, a corretora opera contra você, corretora grande versus corretora pequena, já falei. Corretora grande tem mais execução, tem mais clientes operando com RLP ativo, e acaba executando mais rápido. Dá essa impressão aí. Puta, mas no BTG eu tive gain. Na Genial eu tive loss. Sim, no BTG tem mais pessoas operando. Tem mais RLP de tamanho de RLP. Na Genial é menor. Então, pode acontecer isso daí, tá? Caso a corretora esteja rodando com RLP ativo para você. Dá essa diferença aí. Outra questão é o book de ofertas. Basicamente, o book de ofertas, fila de ordens, nunca ninguém estará na mesma posição em uma fila, obviamente. Por isso é uma fila, né? Fila é um atrás do outro. Então, se você entrou pelo BTG ou pela Genial, quando a gente dispara a ordem, mesmo que ela vá direto para a bolsa, eu posso estar na sua frente por questões de execução aí, beleza? Então, outro motivo é esse. O primeiro motivo de mudar é por conta de RLP, né? Como eu falei, essa ordem nem vai para a bolsa. E o segundo é a questão de fila do book de ofertas. São duas situações que podem ocorrer aí. Além de problemas na própria corretora, na plataforma e tal, tá? Eu estou falando de situações que você não controla e nem eu. Se você ativou o RLP, nós controlamos a situação aqui da corretora operar ou não contra a nossa ordem, tá? Beleza? E acontece, tá? Acontece. Mais o quê? O problema de ficar mudando o tipo de enunciamento de risco na hora de operar. Foi o que eu falei lá sobre aquele usuário, né? Ele ficou perdendo ali 10 dias de mil, agora com medo diminui a mão e vai ganhar pequenininho. Não façam isso, tá? Já expliquei, não vou explicar de novo, beleza? Mas basicamente é o que eu já tinha falado lá anteriormente, tá? Beleza? Aí a conta não vai fechar nunca, né? Agora ele terá, por exemplo, 10 dias de ganho de 500 reais. Aceitou perder 10 dias de mil e agora, como ficou com medo, diminui a mão e vai ter 10 dias de ganho de 500. Quando perdeu lá em cima, perdeu mil e na hora que era para ganhar, ganhou metade. Essa conta nunca vai fechar. Por isso, 90% das pessoas perdem dinheiro na bolsa, né? Porque eles fazem dessa forma, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria estar mostrando para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir aí e compartilhar, tá? É importante o crescimento do canal. Eu vou estar postando vídeos aí constantemente, beleza? Tamo junto. Revê esse vídeo novo, que é muito importante. Valeu, tchauzinho. Valeu.